Graças a Deus, Igreja Pentecostal, Deus e Amor, fundador, missionário de Miranda E nessa noite, segunda-feira, estamos aqui na Igreja Deus e Amor, do Paulo Vitor, o pastor atual, o pastor Luiz Roberto E o homem de Deus, o pastor geral, que a campanha dos projetos Chegou o momento do quadro do testemunho Foi a vez que eu me recebi na campanha dos meus projetos, minha família na mão de Deus Minha bênção na mão, eu só tinha um caroço em cima do meu seio aqui E quando começava a doer assim, doer minhas costas, doer tudo o meu peito, assim, o uso do peito E assim, tipo, o irmão falou, morou, 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 morou E ele se expulsou, graças a Deus, não tem mais nada Tá só o sinal dentro aqui Mas com esse caroço, o senhor não sei, do lado esquerdo, doia demais, doia até as costas Minha mãe, entrando na campanha dos projetos, foi revelado Pelo Espírito Santo de Deus, foi feito a oração pela cura divina E o caroço sumiu, a dor sumiu A irmã está grata a Deus por esse milagre, né irmã? Graças a Deus, meu senhor, eu me incomodava muito Há quantos anos a irmã já tinha esse caroço? Quase um ano já estava assim, caroço Quase um ano, entrou na campanha dos projetos Igreja de Deus e Amor é de Deus, o missionário de Piminantes Ministério da Oração e o jejum, e a irmã foi curada Agora não confio o interesse da irmã completo O nome da irmã completa Casa Rômago Semical, Casa 44, Vila Palmeira Sem dizer Deus abençoe Aí está o milagre ouvinte